Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do TA de informações. Eu sou a Laís e hoje o vídeo é um que vocês pediram muito e que todo mundo faz. É de 50 fatos sobre mim. Então vamos lá. Eu até coloquei aqui pra eu não esquecer nenhum. Primeiro fato. Eu sou filha única. Na verdade eu sou filha única, neta única por parte de pai e única menina por parte de mãe. É tipo isso. E eu detesto quando eu falo, ah eu sou filha única e tal e a pessoa fala, você acha que você é animada? O que a pessoa espera com essa resposta, com essa pergunta? Não é não, Billy? O que a pessoa espera com essa pergunta? Porque ela espera que eu diga o que? Não, não sou. Ou sim, eu sou. Porque se eu disser não, não sou, ela não vai acreditar. E se eu disser sim, eu sou, que tipo de pessoa fala sim, eu sou mimada? Não, não faz sentido nenhum. Eu detesto a altura, eu tenho medo assim, tipo, até se você me carregar. Eu fico apavorada. Eu detesto, não gosto, não gosto de lugar alto. Não gosto de, sabe, filme que tem lugar alto também. Eu também detesto cena com filme que tem lugar alto, não é pra mim. Eu gosto de assistir filme várias vezes e depois de um tempo eu até já decorei a fala do filme. Eu, a primeira vez que eu viajei sozinha foi com 19 anos. Primeira vez que eu viajei sozinha, assim, tipo, eu já tinha ido pra acampamento com a escola, mas sempre tinha um supervisor, né, alguém. Então essa foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Eu gosto que as pessoas gostem de mim, eu gosto de agradar os outros, sabe. Às vezes isso é meio ruim, mas normalmente é o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de, assim, brincar de coisas que os outros falam que é jogos de meninos. Quando eu era pequena eu gostava de brincar mais com os meninos do que ficar brincando com as meninas. Mas, acho que é porque eu tenho muito primo. Acho que isso deu algo muito influenciado. Mas eu não, apesar de gostar de brincar com os meninos, eu não gosto de esporte com bola. Handball, futebol, basquete. Na escola eu jogava vôlei, apesar de ser pequenininha, eu jogava vôlei e eu não gostava. Então, não vai pra mim. Eu amo cinema, como vocês já devem saber, né, porque se vocês acompanham aqui os vídeos do canal, vocês sabem que eu falo bastante de cinema. Eu não gosto da minha voz. Tem um vídeo sobre quando eu sofri bullying. Eu vou deixar aqui nos cards. Que eu falo que eu não gosto da minha voz. Nunca gostei dela, na verdade. E com o negócio do bullying ainda depois ficou pior, porque, né... Como eu disse no vídeo, não é legal ficar destacando as coisas que você não gosta... Não é legal quando a pessoa destaca o que você não gosta em você já. E eu também não gosto quando as pessoas observam, as pessoas falam assim... Nossa, você tem uma voz de criança, sua voz é tão fininha e blá 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 blá... Detesto. Detesto quando a pessoa me conhece, a primeira coisa que ela fala é sobre a minha voz. E aí agora, nesse exato momento, várias pessoas que estão vendo esse vídeo vão falar... Ai meu Deus, eu falei isso? Pois é. Gente, mas é 50 fatos sobre mim, eu tô sendo sincera, tá? Eu detesto quando falam isso. Mas quando falo, eu falo... Ah, legal, obrigada, não sei o que... Né? Tem que ser simpática, afinal eu gosto que as pessoas gostem de mim. Já falei isso no fato anterior. Eu amo bolo de limão. Tem uma cena... Acho que é na primeira temporada de Game of Thrones... Que a Sansa fala sobre bolinhas de limão, não sei o que... E eu super me identifiquei nessa hora. Eu adoro bolinho de limão. Com creme de limão, com mousse de limão. Minha sobremesa favorita é torta de limão. Adoro. Os meninos que faziam bullying comigo falavam que eu era arrogante e grossa. E hoje eu acho que eles têm razão. Eu era mesmo. Mas enfim. Eu tenho dificuldade de... Apesar de gostar que as pessoas gostem de mim, eu tenho muita dificuldade de fazer as pessoas gostarem de mim. Muita. Eu tenho que parar com isso. Eu não tenho os sisos. Os dentinhos daqui. Eu não tenho. Fato muito, né? Quando eu era criança eu queria ser pediatra. Eu gosto muito de criança. Sempre gostei de criança. Não sei por quê. Acho que é porque a gente se identifica. Eu já comecei a escrever um livro. Eu escrevia num caderninho na escola. Mas... Alguém pegou o caderno e nunca mais eu tive notícias. Não lembro mais o que estava escrito. Então eu não terminei a história e ela ficou daquele jeito mesmo. Porque eu não lembro o que estava escrito. Eu gosto de misturar doce com salgado. Mas nada de batata com sorvete. Gente, batata frita não combina com sorvete. Tá? É tipo... Macarrão com feijão. Essas coisas. Não combina. Pelo menos pra mim. Eu... Desde que eu comecei o canal, né? Eu tenho tentado ser mais meiga e gentil com as pessoas. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas eu tenho tentado. Se eu não tivesse passado em texto e moda na USP, provavelmente eu teria feito direito em alguma outra faculdade. Eu não sou muito boa com críticas. Não lido bem com críticas. Tenho melhorado. Mas ainda é um desafio. Eu não gosto de estar solitária. Mas eu gosto de ficar sozinha às vezes. Às vezes é bom você estar bem com a sua própria companhia. E ser sozinha e ser solitária são coisas diferentes. Né? A minha festa de 15 anos foi surpresa. A minha mãe... É... Diz que tava ajudando uma colega do trabalho. A fazer a festa de aniversário da filha dela. E aí ela ficava perguntando umas coisas. Eu dava uns palpites. Mesmo sem ela perguntar. Falava... Ah, eu não gosto disso. Ah, se fosse a minha eu não faria assim. E no dia da festa, né? A festa foi uma semana depois do meu aniversário. No dia da festa eu achei que eu ia no casamento. Então a minha mãe me levou na maquiadora. A gente fez cabelo. Fez maquiagem. Pôs um vestido lindo. E eu cheguei lá. Todo mundo falou... Surpresa! Mentira. Eles não falavam surpresa não. Mas eu fiquei tipo... Eu já... Falando em aniversário, né? Eu já fiquei doente. Porque ninguém lembrou do meu aniversário. Porque quando eu tinha 9 anos a minha mãe também fez uma festa de surpresa. Gente, eu sou muito fácil de enganar. Então é só você não lembrar do meu aniversário que fica fácil. Ela fez uma festa de surpresa. Ela... E ninguém me deu parabéns. E aí minha mãe ligou pra minha tia. Pra minha tia me ligar. Pra me dar parabéns. Porque eu tava ficando muito mal. E aí ela... E aí... Mas aí depois teve a festa e eu fiquei bem. Mas coisa de criança. Acho que eu tinha uns 9 anos. Antes dos 15 anos eu nunca tinha convidado ninguém da escola pra ir no meu aniversário. Não sei. Nunca... Nunca senti vontade também. Acho que... Eu me sentia muito bem só com os meus primos. Acho que era parte... Coisas de meninos. E dos outros amigos também. Nunca tive essa necessidade. A primeira vez que eu viajei sozinha foi quando eu fui pra Inglaterra. E... Aí eu já vou emendar outro fato. Que é que eu conheço 5... Eu já fui pra 5 países. Pra Inglaterra. Pra França. Pros Estados Unidos. Pra Argentina. E pro Peru. Na viagem de intercâmbio pra Inglaterra. Quando eu fui estudar inglês. No avião eu encontrei o Justin Timberlake. Sim. Eu fiquei tão... Sem ação. Que eu não deu pra fazer nada. Tipo... Nós chegamos na porta do... Eu cheguei na porta do avião, né? Assim, perto da porta pra sair. Os comissários pediram pra esperar. Aí abriu uma porta, assim, na frente. Acho que... Antes da cabine, né? E aí foi saindo um monte de... Foi saindo um monte de pessoa segurando umas malas. Grandes. Pareciam uns instrumentos. Aí... Quando eu vejo... Tinha uma cabeça, assim, abaixada. Quando ele levantou... Só vi o chapéu... Um chapéu, assim. Um colete. E ele saindo, assim. E aí daqui a pouco virou a esposa dele. Se eu não me engano... Eles já estavam com... Ela tava segurando o bebê. Mas eu não tenho certeza. Se eu disser que eu tenho certeza, eu tô mentindo. Mas aí, então, eu fui seguir... Aí a moça liberou pra ir. Eu fui indo atrás, tipo... Foi exatamente essa cara que eu fiz. E fui indo atrás dele. E eles entraram numa... Numa área restrita lá. E fecharam a porta. E eu fiquei até... Do outro lado da porta, olhando assim, tipo... Um bom tempo até eu perceber que eu tinha que ir logo. E aí eu vi que... No final de semana que eu cheguei... Ele ia fazer um show em Londres. E foi muito legal, gente. Então, eu já vi o Justin Timberlake pertinho. Eu não falo palavrão. Assim, nenhum motivo especial. Mas tinha algumas pessoas querendo saber por quê. Quando eu nunca gostei de falar palavrão. Eu acho que eu falei palavrão umas... Quatro. Três. Três ou quatro vezes na minha vida. Dois momentos que eu estava muito brava. Um foi numa briga da escola. E o outro foi brigando com o namorado. E, tipo... Não sinto a menor necessidade de falar. Me viro muito bem. Tem gente que usa palavrão que nem vírgula. Eu... Tenho outras palavras pra falar. Acho que... O vocabulário é bem grande pra gente precisar, né? Ficar se limitando a umas poucas palavras. É isso. Eu gosto de não falar palavrão. Não me sinto bem... Não me senti bem nenhuma das vezes que eu falei. Depois. Então, acho que... Então, acho que... Tudo certo. Eu sou espírita. Não, eu não fui batizada. Não, eu não tenho padrinhos. E várias outras perguntas que o povo sempre me faz. É... É isso. Não tem nada, assim, de diferente nem de especial. É só uma coisa que... Cada um acredita no que acredita, gente. Às vezes eu dou a risada mesmo quando eu não entendo a piada. Eu... E quando eu gosto da piada, eu dou a risada todas as vezes que eu escuto ela. Não importa quantas vezes eu escute, eu vou dar risada. Tanto que agora eu tô vendo vídeos do Afonso Padilha. E eu acho que eu já vi alguns, vários repetidos. E eu continuo dando risada das piadas, gente. Eu sei a piada do Willerby, do... Coisa de tudo. E eu continuo dando risada, mesmo sabendo como vai terminar. Eu continuo dando risada. Eu não gosto de pontes. Principalmente as estreitas e de madeira. Não gosto de pontes. De jeito nenhum. Acho que implica também no medo de altura. Sei lá. Eu não gosto de ponte. Cantar minha calma. Embora eu não goste da minha voz. Cantar minha calma. Olha o violão passando. Fazer o quê? Aí, às vezes, eu tô nervosa alguma coisa. Quando eu tô dirigindo, por exemplo. É, eu canto enquanto eu dirijo. Porque eu fico nervosa dirigindo. Então, eu canto enquanto eu dirijo. Tá aí uma coisa. Mas eu gosto de... Eu ouço programas. Às vezes, quando eu tô calma, eu ouço programas. Também me acalmo. Mas, normalmente, cantar. Eu amo tomate. Amo tomate. Desde pequena. Até o Billy come tomate. Acho que, assim, a melhor fruta que existe. Eu pego sotaque fácil. Quando eu fui pra Bahia visitar a família da minha mãe. Eles até... Até um dos meus primos comentou que eu não tinha sotaque de paulista. Porque eu já tava falando que nem eles lá. E se eu for pra outro lugar, eu começo a falar com sotaque também. E se eu conhecer uma carioca, eu começo a puxar o s. E, às vezes, eu falo puxando o r. Mesmo sendo daqui... Sempre sendo daqui de São Paulo. É uma coisa que eu não sei o que acontece. A primeira vez que eu fiz um blog foi com 10 anos. E aí, não deu... Tipo, ele tinha um post e morreu. Foi isso. E aí, depois eu tentei fazer, tentei fazer, tentei fazer. Eu sempre quis fazer um blog. Achava super legal. Fiz até uma apresentação em PowerPoint pros meus pais. Dizendo por que eu deveria ter um blog. Com domínio e tudo, sabe? Que não entenda as blogueiras de hoje. Que tem blog há bilhões de anos. Bom, deixa eu ver o que mais. Tá faltando... Tá faltando um. Então, vamos lá. Eu já me perdi no aeroporto. Quando eu fui fazer o intercâmbio sozinha. Eu não falava bem inglês ainda. Mas eu tinha decorado tudo certinho. Pra falar na entrevista lá da... Do... Quando chegasse no aeroporto lá em... Na Inglaterra. Tava tudo certo. Só que eu fiz uma conexão no aeroporto de Nova York. E quando... No aeroporto lá de Nova York. No JFK. Tem um trem que fica circulando. No aeroporto. E ele também sai pra duas estações de trem. E... Quando eu cheguei. Eu precisava sair de um terminal. E ir para outro. Que era do lado. Tava tipo no sete e ia pro oito. Coisa assim. Só que... Eu peguei o trem pro lado errado. E fui parar pra fora do aeroporto. E fiquei desesperada. Porque eu tava morrendo de medo de perder o avião. Sozinha. Sem falar. Aí comecei a chorar desesperada. A minha sorte é que um casal. Que tava lá perto. Tentou me acalmar. Aí eles falaram devagarzinho. Assim. Eu expliquei pra eles que eu precisava... Pra onde eu precisava ir. Mostrei a minha passagem. E eles falaram. Ah, você tem que ir pra aquele lado lá. E desce na estação e tal. Aí eu falei. Ah, tá bom. Obrigada. Aí eu fui. Desci. Aí chegando lá. Tava lotado de gente. Eu precisava ir logo pra segurança. Porque eu já tinha feito o check-in, né. Eu já tinha... Eu só tava com a mala de mão. Aí eu fui pra segurança. Aí chegando na segurança. Me colocaram num tubo. Que... Você vai no tubo. Aí você fica assim. Com os braços assim. E com as pernas esticadas também. E depois faz assim. E eles vêm... É... Eles vêm... É... Faça o detector de metais. E eu fui a sorteada daquele dia. Pra me deixar mais nervosa. Aí eu fui lá pra frente do meu portão. Fiquei... Tava lá a linda, a bela esperando. Quando eu vi já estavam chamando as pessoas. E só faltava eu. Mas deu tudo certo no final. Mesmo que o meu... A minha passagem não passou lá no... Código de barras não passou. Mas aí o moço deixou eu entrar. Graças a Deus, né. Porque aí eu vi o Justin. Ai, gente. Eu não me conformo até hoje. De não ter uma fotinha pra mostrar esse fato. Mas ia... Mas eu... Acho que ia... Na hora eu não consegui. Fiquei paralisada. E não consegui pedir a foto. Então vocês vão ter que acreditar no que eu tô dizendo. Porque... E eu vou ficar aqui na minha memória. Ele lá. Levantando a cabeça. E eu... Vai ficar pra sempre na minha memória. Bom. É isso. Gente, acho que esse foi o vídeo mais difícil de gravar. Nem o vídeo de bullying. De bullying que eu fiz. Que eu abri meu coração pra vocês. Eu fiquei tão nervosa pra gravar. Acho que eu tô procrastinando gravar esse vídeo. Faz umas... Duas semanas. Mas... Vocês pediram. E eu achei legal fazer também. Quem sabe assim... Se tudo der certo no canal. A gente não faz um mais pra frente. Pra comemorar. Sei lá. Que meta vocês acham que a gente bota pra fazer outro? Um milhão de inscritos. Pronto. Quando tiver um milhão de inscritos. A gente faz outro. Porque... Eita. Eita. Vídeo difícil de fazer. Ai meu Deus. Tô nervosa até agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like. E compartilhar com os amigos. E se inscrever no canal. Pra gente fazer o sorteio. Porque a gente tá chegando. 100 inscritos estão chegando. E aí a gente faz o sorteio. E todo mundo fica feliz. Bom. É isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.